benção mãe estou aqui mais uma vez pedindo a sua benção para quem nos proteja mais esse dia maravilhoso me proteja também proteja todos os meus amigos os meus seguidores todos que vão para o trabalho outros que está chegando mãe proteja derrame sobre eles a sua benção seu carinho seu amor a compreensão de todos tem para eles sabedoria inteligência amor isso é bom demais da conta eu sempre mando vídeo para aqueles que não conhecem para aqueles que conhecem sempre mata a saudade da casa da mãe vem aqui mais uma vez mostrar essa abelizura esse monumento de aparecida que não é o único o cartão postal de aparecida tem vários local aqui para ser visitado para aqueles que não conhece né para quem se conhece sabe o que eu tô dizendo na verdade tem a feira livre para vocês visitarem o presépio o shopping o morro de cruzeiro o porto aguaçu e vários outros locais e também peço a mãe que nos ajude né mais uma vez pedindo a bênção para ela por esse dia maravilhoso que for tudo bem para nós que abençoem todos vocês abençoem todos aqueles mãe que vai vir nesse final de semana falecida que tá pra vir e para estar aqui em seu passeio nos seus pés de sua benção cuide deles na estrada que vem com saúde e não deixe acontecer nada de mal a ele abençoe todos que chegam aqui com saúde que traga amor alegria para nós aqui eles vem de longe até aqui a casa da mãe e a gente vem de longe até aqui a casa da mãe e a gente cada vez mais aumenta cada vez mais aumenta a nossa fé porque pelo amor de Deus pelas dificuldades que o país passa situação que o país passa e eles arrumam um jeitinho de vir até aqui mostrar seu amor seu carinho prestar seu culto a nossa santinha Deus fica lá em cima radiante de alegria e sempre cuidando da gente então mais um próximo vídeo se pedindo aqui mãe até o próximo vídeo se quiser pensa também sou em todos os nossos irmãos galera aquele que estiver inscrito ajuda a gente com inscrição é seja generoso inscreva no canal de Canto Baiano e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau galera fique com Deus amado fui galera tchau